Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. E vamos voltar ao Palácio do Planalto para falar com a repórter Luana Karen. Ela traz informações sobre o Ministério Extraordinário da Segurança Pública e o novo ministro. Olá Luana, boa tarde para você. Olá, Thaisa, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui pela TV NBR. O porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, informou que o presidente Michel Temer assinou a medida provisória que cria o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. O presidente Temer indicou o ministro Raul Jungmann para assumir a nova pasta. No lugar de Jungmann, na defesa, assume interinamente o general de Exército Joaquim Silva e Luna. farão parte do novo ministério as Polícias Federal e Rodoviária Federal, a Secretaria Nacional de Segurança Pública e o Departamento Penitenciário Nacional. Na noite desse domingo, após reunião com o presidente Michel Temer no Palácio da Alvorada, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, afirmou que o novo ministério não retira a competência dos estados nos assuntos de segurança pública, mas que sim haverá um trabalho de cooperação entre os governos federal e estaduais em relação ao assunto. Vamos ver agora a declaração à imprensa, feita há pouca pelo porta-voz da presidência, Alexandre Parola, aqui no Palácio do Planalto. O presidente da República edita hoje medida provisória, criando o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. O presidente Michel Temer nomeará, como ministro extraordinário da Segurança Pública, o atual ministro da Defesa, Raul Jungmann. Por sua vez, o Ministério da Defesa será conduzido interinamente pelo general de Exército Joaquim Silva e Luna. A pasta da Segurança Pública coordenará e promoverá a integração dos serviços de segurança pública em todo o território nacional, em parceria com os entes federativos. A dívida pública federal caiu 0,87% em janeiro. De acordo com o Tesouro Nacional, houve queda tanto da dívida pública mobiliária federal interna, quanto da dívida pública federal externa. Na biblioteca do Ministério da Justiça, aqui em Brasília, cultura e cidadania saem das páginas dos livros e chegam ao trabalho de conservação e restauração das obras raras e coleções importantes para a história do país. O repórter Pablo Mundim mostra pra gente. É na esplanada dos ministérios em Brasília que está um dos mais raros acervos do país. São milhares de livros e documentos reunidos na biblioteca do Ministério da Justiça. Estas estantes guardam obras escritas antes mesmo dos portugueses descobrirem o Brasil. Aqui temos livros raros, escritos há séculos, como este, A Perfeita Religiosa, de 1615. Outros com relevância histórica, como este exemplar de Raízes do Brasil, com dedicatória do autor Sérgio Buarque de Holanda ao presidente Afonso Pena. Ao todo, são mais de 100 mil obras que precisam de cuidados de preservação. E nas mãos dessa equipe que a biblioteca é preservada. Eles são funcionários da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Distrito Federal, a APAI. Além de colaborar na inclusão, atividade no Ministério da Justiça é porta de entrada para o mercado de trabalho. A maioria é primeiro trabalho, eles são contratados pela APAI, carteira assinada, eles têm um perfil muito semelhante em termos de responsabilidade, de valorização, porque eles sabem que não tiveram antes dessa oportunidade, encontram nesse trabalho uma identificação, empoderamento, autoestima, eles passam a ser cidadãos. E a deficiência intelectual e múltipla não é empecilho para essa atividade minuciosa. Aliás, mesmo quem trabalha no ramo há muito tempo se surpreende com a eficiência dos restauradores. Superaram todas as expectativas. Hoje, aliás, ontem a gente concluiu a nossa primeira estatística mensal com 53 mil páginas higienizadas. Em apenas um mês, isso é muita coisa. Então, sempre concentrados, nada tira o foco. Antes de ocupar a vaga, Juliana realizou dois anos de treinamento. Feliz com a atividade, a restauradora explica o cotidiano desse trabalho que garante o futuro do acervo. Primeiro, quando eu chego, eu visto o jaleco, assino a folha de ponto, coloco a touca, coloco a máscara e depois eu começo a higienizar os livros. E para quem está aqui em Brasília, a Biblioteca do Ministério da Justiça é aberta ao público e tem entrada gratuita de segunda a sexta-feira, nos horários entre 7h30 e 19h30. O acervo de obras raras é restrito, mas o Ministério planeja digitalizar as obras e fazer com que cheguem a toda a população brasileira. O Brasil vem conquistando cada vez mais espaço nas salas de cinema e nos canais de TV por assinatura. Com incentivos do Fundo Setorial do Audiovisual do Ministério da Cultura, só no ano passado foram lançados sete longas de animação. E em fase de produção, estão outras 25 produções de animação brasileiras. Esta é Ana Júlia. Na televisão, prendendo a atenção da pequena, está o Show da Luna, animação brasileira que é sucesso entre as crianças e já foi vendida para 74 países. Eu sei! Eu também estava com saudade de você. Eu gosto muito da Luna. O Show da Luna é produzido pela TV Pinguim, estúdio que também é responsável pelo Peixonalta, outra série brasileira que faz a cabeça da criançada. E para sair do papel e alegrar os pequenos, os dois desenhos contaram com o financiamento do governo. O incentivo federal, de uma forma geral, ele funciona super bem, basta ver o que está acontecendo aí com todas as produções. A gente liga a TV hoje em dia, tem um monte de séries brasileiras que não tinha. Se você, há 10 anos atrás, você ligava a TV, você contava nos dedos, olha, uma série brasileira aqui, olha, uma série aqui, ali, agora. É o tempo inteiro. Parte do financiamento para os filmes de animação brasileiros vem do Fundo Setorial de Audiovisual do Ministério da Cultura. Desde que foi criado em 2007, já foram investidos mais de 100 milhões em filmes do gênero. E os resultados já estão nas telas. Só no ano passado, foram lançados 7 longas de animação financiados pelo fundo. Atualmente, são em fase de produção 25 longas metragens. Nos últimos 10 anos, a produção de séries animadas passou de 2 para 44. São números bastante diferentes do que a gente costumava ver aí há 10 anos atrás. Então, não dá para a gente fechar os olhos para isso, a gente tem que investir. Se a gente quer uma indústria de animação forte, estabelecida, isso tem que ser uma política pública, de fato, formada e consolidada. Então, por isso, o Ministério da Cultura vai continuar a investir, vai aumentar os investimentos no setor de animação. E atenção! O Ministério da Cultura está com o edital aberto para financiar o desenvolvimento de novas produções, incluindo aí a animação. Para saber mais, é só acessar o site do Ministério da Cultura em www.minc.gov.br. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho